Galera, olha só, acabei de chegar do trabalho e o que eu me deparo aqui no braço do meu sofá? Uma caixa que aparentemente parece ser de um smartphone. Tem aparência de caixa de smartphone e também tem peso de caixa de smartphone, galera. Só que eu não estou esperando nenhum smartphone por esses dias. Eu até, na realidade, estou esperando um. Asus ROG Phone 2 que eu comprei nos Estados Unidos, utilizando o método de redirecionamento de encomenda. Só que ainda nem no Brasil ele chegou, né, cara? E está aqui, parece ser um smartphone, claro que a gente vai abrir para a gente ver, tá? Só que nenhuma empresa, se eu me lembre, me comunicou que estaria mandando, né, galera? E aí, qual smartphone vocês acham? Será que realmente é um smartphone? Então eu vou abrir aqui com vocês, deixa eu ir aqui para o meu setup. Não repara a bagunça no setup, não. Alexa, ligar a luz do escritório. Alexa ligou a luz aqui. Não repara a bagunça do setup, não, galera? Porque eu estava fazendo o vídeo da montagem do Iron Man. Alexa, cale a boca. Eu estava montando o vídeo do Iron Man para vocês, tá? Então eu vou arrumar aqui o setup tudo certinho para a gente abrir essa caixa. Então comenta aí antes de ver o vídeo, tá? Se for um smartphone, qual será? Então acompanha com a gente, a gente vai abrir juntos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Bom, galera, depois de tudo arrumadinho por aqui, vamos para o unboxing que eu já estou ansioso para saber que celular, se é celular, que smartphone é esse aqui, tá? Bom, galera, vamos abrir aqui, vamos ver o que a gente tem nessa caixinha aqui. Como eu disse para vocês, tem caixa de celular e também tem peso de celular, galera. Vamos abrir aqui para a gente ver. Será que você acertou? Será que você comentou aí? Certinho? Caixa preta, opa, já apareceu aqui, galera, ó, Asus, olha aí, Asus, galera, será que aparelho é esse? Vamos ver que aparelho é esse? Ó o monstro saindo da jaula. Ó, o Zenfone, Zenfone 6, galera, olha só o aparelho que a gente recebeu aqui. Galera, agora que eu estou vendo o nome, tá? Eu tinha, a Asus entrou em contato comigo e chegou até me enviar o Asus ROG Phone 2, que já teve vídeo aqui no canal. Só que ficou faltando o Zenfone 6, galera. Então, ela acabaram enviando aqui. Normalmente, eles sempre vinham para teste, tá? Normalmente, uns 15 dias que a gente vai poder ficar com esse aparelho aqui para testar. E eu estava muito ansioso para testar esse aparelho. Eu fui no lançamento desse aparelho aqui no Brasil. Ela lançou o Zenfone 6 junto com o Asus ROG Phone 2 também. Foi aqui em São Paulo e eu curti muito os dois aparelhos. A galera que estava no evento pôde testar, pegar na mão. Cara, carro-chefe da Asus é esse aqui, tá, galera? Zenfone 6 é um monstro de aparelho. Um flagship da marca, top de linha. Tem processador Qualcomm Snapdragon 855. A gente vai falar um pouquinho das especificações dele aqui para vocês também, tá? Bom, como vocês estão vendo a caixa aí, Zenfone 6. Vamos ver as especificações que a gente tem nesse aparelho aqui. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Não sei se vocês vão pegar um zoom aí. Aqui a gente tem a versão com 8 GB e 256 GB de armazenamento. 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Não sei se eu consigo ver a cor aqui. Aqui não... Se não fala, não estou prestando atenção. Mas vamos abrir para a gente logo saber o que é. Vamos abrir aqui. Provavelmente deve ser algum aparelho. Não é novo. Provavelmente é um aparelho de teste que eles costumam mandar aí, tá? Primeiro detalhe, a caixa bem bonita, né galera? E claro, não podemos deixar de falar que esse daqui é um aparelho que possui a câmera que flipa, galera. Uma novidade no mercado. Realmente só esse aparelho veio com essa tecnologia. Chega dessas câmeras que saltam, entre outras coisas. A câmera que flipa normalmente é muito mais funcional. Qualquer outro tipo de câmera que eu já tenha visto em um smartphone. A gente vai ver no decorrer dos vídeos o porquê disso, tá? Então vem uma caixinha aqui. Falando sobre câmera que flipa. Vem aqui a chavinha para abrir, né? Vem, claro, os manuais e vem uma capinha. E a capinha, o legal da capinha que já acompanha, galera. Normalmente quando você compra o kit do aparelho. Vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir no site da ASUS. Ele tem essa abertura para a câmera que flipa. Então muitas vezes a galera pensa, como é que eu vou usar a capinha? Então a capinha tem essa abertura aqui, ó. Então a câmera vai funcionar normalmente. Aqui tem a parte, acredito que do sensor de impressão digital. É o que a gente vai ver logo mais. Deixa eu deixar esses acessórios um pouquinho aqui de lado. Aqui a gente tem um aparelho que a gente já, já vai ver ele. Tá? Vamos falar um pouco de especificações dele. Então tá aqui, ó. Então tem o monstruoso carregador turbo. Ele é monstruoso mesmo, galera. Ó, muito grande esse carregador aqui. No padrão nosso aqui, tá? Acompanha aqui os fones de ouvido da ASUS. Eu não vou abrir porque eu nem vou usar, tá? Como é aparelho para teste, normalmente os acessórios eu não costumo usar, não. Então vem o cabo para carregar, que é a conexão Type-C, micro USB. Não tem mais nada com relação a acessórios, tá? Vamos aqui mostrar um pouquinho das especificações que tem aqui, ó. Então aqui, ó. Zenfone 6, ele tem o processador que é um dos melhores processadores da Qualcomm topo de linha 855+. Esse aqui, diferente do Zenfone 5 e Zenfone 5Z, ele não tem mais o notchzinho. Então ele tem uma proporção total da tela de 6.4 polegadas e tem a proteção Corning Gorilla Glass. E tem a tecnologia NanoEdge, que é uma tecnologia aí da ASUS para telas, tá? Câmera que flipa frontal, galera, perdão, traseira de 48 megapixels, possui um sensor da Sony IMX586. É uma câmera de 48 megapixels com abertura f.1.1.79 que tem. Você consegue uma abertura maior para entrada de luz, então suas fotos ficam muito mais bonitas e muito mais nítidas. Possui também câmera frontal de, perdão, câmera secundária de 13 megapixels, se eu não me engano, com alto foco a laser, tá, galera? Então, esse Zenfone aqui, ele tem um dos melhores jogos de câmeras traseiras em um smartphone. Chega daquele negócio de 5, 6, 12, 28 câmeras, galera. O legal é você ter um jogo de câmera top, mas funcional, tá? Câmera de 48 megapixels, como eu disse para vocês, sensor Sony IMX586 e uma câmera secundária de 13 megapixels. Ultra Wide, né, com qualidade pesada, qualidade top mesmo. Monstruoso o aparelho, sensor de pressão digital. Olha que lindo o aparelho, galera. É muito bonito mesmo. Esse daqui é o cor cinza, prata, alguma coisa do gênero ou do tipo. Monstruoso. Que na parte de trás tem aqui, acredito que seja o botão de power, vamos ver. São botão de power, botão de volume, botão... Volume mais, volume menos. Tem um outro botãozinho aqui para acesso rápido que a gente vai ver o que que é, tá? Na parte de baixo, conexão Type-C, tem a conexão para fone de ouvido, tem a saída de som com microfone para cancelamento de ruído. Na outra parte de cima tem a entrada para cartão de memória. Não sei se... vamos tirar a dúvida agora? Se ele é híbrido ou ele tem para os dois chips. Olha, galera, então é assim, ele não é híbrido, tá? Então ele é dois chips e um cartão de memória. Parabéns a Asus que traz um aparelho com 256 GB e disponível para cartão de memória. Então é memória até não acabar mais. Então tá aqui, ó. É claro que eu vou fazer uma inicialização dele aqui, galera. Vou acelerar o processo de inicialização e a gente já volta para mostrar um pouquinho dos detalhes da câmera para vocês. Deixa eu agilizar o processo aqui, segura aí. Bom, galera, já iniciei aqui, tá? Já pude ver alguma coisa aqui. Esse daqui é um botão físico para você acionar já o Google Assist de uma maneira mais rápida. Então por isso que ela tem esse botão a mais aqui na parte superior. Ele tem o sistema SIM do Android puro, tá, galera? Ele é bem limpo mesmo, ó. Tem quase que modificação alguma com relação a aplicativos. Não tem aplicativos, fora os aplicativos que já é disponível aqui da Google mesmo. Então a Asus tem essa mania de conforme eles vão lançando, eles vão limpando o aparelho, deixando o aparelho aí para você que vai adquirir e instalar o aplicativo que você quer. Então ele não te manda aí um montão de aplicativos inúteis que você não vai utilizar. Então é bem bacana, vocês podem ver que tem apenas os aplicativos aqui da Google. Não tem nada fora que não seja da Google. Só tem alguma coisa de relógio, alguma coisa que é essencial para o aparelho funcionar, né? Mas você não vê nenhum aplicativo que não seja esse, tá? Então a fluidez disso aqui é monstruosa, tá, galera? Isso aqui é muito fácil de utilizar. Eu acabei de ligar ele, não carregou nem os cachês. E a gente percebe que não tem travamento algum aqui no Zenfone 6. Muito show de bola mesmo. Vamos dar uma olhadinha nessa câmera aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que é a câmera que flipa. O legal da câmera que flipa, galera, é que você pode controlar a velocidade do flip a seu modo. Você pode regular, na realidade, a posição do flip. Então eu vou clicar aqui. Deixa eu ver se é lá. Aqui eu estou com a câmera, né? Estou com a câmera normal funcionando aqui, né? Agora eu vou levantar. Lembrando a vocês, tá, que ele não possui câmera na frente, claro, né? Porque a câmera que flipa é a câmera que volta para a sua frente. Então você está utilizando a melhor câmera de um smartphone, tanto para você tirar a sua selfie, tanto para você filmar também, tá? Vamos abrir aqui. Liberar a câmera. A câmera, ó, vocês veem que ela é rápida, tá? Que não é uma coisa que demora, ó. Voltando a câmera aqui, ó. Um, dois. Cerca de dois segundos, mais ou menos, a câmera já está pronta para você utilizar, ó. Então eu voltei a câmera para lá. Eu vou clicar aqui. E ela vai levantar a câmera. Então vocês podem ver. Tem a regulagem também. Que você pode regular a velocidade. Só que eu ainda preciso utilizar um pouco mais, né? Para a gente entender como é que a gente regula aí a velocidade e a posição aqui do flip, né? Deixa eu ver se é isso. Ah não, esse aqui é temporizar, tal. Na realidade a gente está fazendo... Ah tá. Aqui a gente mudou para... Ah tá. Mudamos para o modo panorama, né? Modo panorama diferenciado, porque você vai fazer o modo panorama tanto assim. Você pode fazer o modo panorama. Por quê? Porque a câmera vai trabalhando sozinha. Você não precisa estar movimentando para fazer o modo panorama. Esse é o diferenciado também. Você pode fazer um sim de 80 graus também, né? Tem esses recursos bem interessantes. Ó galera, eu vou fazer aqui o modo panorama só para vocês verem como funciona. Cliquei aqui, ó. Vocês podem ver a câmera lá. Que a câmera vai fazer o modo panorama automaticamente. Ela faz sozinha, ó. Você não precisa nem se movimentar, ó. A câmera está fazendo o movimento. Você pode ver que ela está subindo. Está vendo, ó. E ela fez o modo panorama. Entendeu? Aí quando você vai abrir a foto, você vê a foto num contexto, né? De uma maneira horizontal, né? Não horizontal, na vertical. Vê que ela faz esse giro bem bacana. E para quem vou fazer um modo padrão normal, pode fazer de lado também. Assim, ó. Se eu for fazer um modo panorama desse estilo. Então, ó. Ela vai trabalhando sozinha automaticamente. Você vai ver a câmera subindo ali. Então, ela pega tudo que está em volta. Então, ela faz um modo panorama muito completo. Ó que show de bola. Então, tem bastante coisa para a gente entender do Asus, né? Para a gente ver alguns vídeos, fazer alguns testes, algumas análises também. Como eu disse para vocês, possuem um processador 855, né? Que é um dos melhores processadores hoje da Qualcomm. Uma tela de 6.4 polegadas com nanoEAD. Code Core Engolir da Glass 3. 5.000 mAh de bateria. Jogo de câmeras excepcionais, né? Então, tá aí, galera. Asus Zenfone 6. A gente vai fazer vídeos. Vou testar ele. Utilizar ele como meu dispositivo principal durante alguns dias. Depois, trazer uma análise para vocês de usabilidade real do aparelho. Beleza? Top de linha. Monstruoso. Lindo demais. Asus Zenfone 6. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Valeu.